Informativo, clique no ar. Oferecimento. Vamos Linhas Terrestres, mais conforto em suas viagens. E Loja Diego Acessórios, a melhor e mais barata da cidade. Olá, todas as sextas-feiras você tem um encontro marcado com as principais notícias da semana no Informativo Clique No Ar. Estamos disponibilizando espaços para as empresas que queiram patrocinar e buscam visibilidade para vender a sua marca, serviço ou produto. Audiência comprovada, com alcance de quase 10 mil telespectadores. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Tiroteio na Vila Nova Conquista, na madrugada de sexta-feira, dia 25 de outubro. Caminhão lotado de cana-de-açúcar destrói base de sinalização. Fogo em lixo causa incêndio em uma casa e um clube de eventos. Funcionários dos Correios de União são condenados por desvios de mercadorias. E sobre o esporte, o Campeonato Unionense de Futsal vem aí. E a seleção de União na Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. O informativo Clique no A está começando. Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de assalto no último dia 25 durante uma perseguição, após três homens realizarem dois assaltos nas proximidades da estação de tratamento de água no bairro São Pedro. Testemunhas informaram para a polícia que no momento do assalto, um dos bandidos chegou a apontar a arma para a cabeça de uma criança. Durante a perseguição, já no bairro Vila Nova Conquista, aconteceu a troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido e levado para o Hospital de União. Um dos tiros disparados pelos suspeitos acertou a viatura. O homem ferido foi identificado como Nathanael Oliveira da Silva, de 21 anos. Segundo a PM, ele portava uma arma caseira e um facão, possivelmente usados no assalto. Com ele foram encontrados também pertences das vítimas. Os dois veículos roubados foram recuperados. Nathanael foi encaminhado para o HUT e as vítimas para a Central de Flagrantes para procedimentos legais. Um treminhão conhecido como Julieta, carregado com cana-de-açúcar, destruiu um portal de sinalização próximo à saída de União para Lagoa Alegre, na PI-112. A repórter Sany Rego traz mais informações sobre o caso. Um treminhão carregado com cana-de-açúcar colidiu com uma base de sinalização vertical da PI-112, próximo à zona urbana de União, na tarde desta quarta-feira 30. Segundo informações de populares e imagens que circulam nas redes sociais, o treminhão seguia sentido Miguel Alves União, quando a carga bateu e destruiu o portal. A estrutura foi arrastada por vários metros. A situação dificultou o trânsito no local por algumas horas, até o caminhão ser retirado. Na última terça-feira, dia 29, um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa e um clube de festas, no povoado Areias, na região do Enxu, zona rural do município de União. O incêndio teve início após o homem colocar fogo em entulho de lixo. As fagulhas atingiram uma palmeira e, em seguida, as faíscas caíram nas palhas de uma casa, onde o fogo se alastrou. Tanto a casa como o clube tinham cobertura de palha e, logo, o fogo consumiu tudo. Ninguém ficou ferido. Dois funcionários da Agência dos Correios da Cidade de União foram condenados por desvios de mercadorias. Segundo o Ministério Público Federal, os funcionários Oséias de Souza Mendes exerce a função de operador de transporte e transbordo e Divino Vaz de Souza, que foram condenados ao ressacimento integral de valores referente a celulares extraviados, além de multa equivalente ao valor de duas vezes o custo dos celulares com correções. Segundo a investigação, os envolvidos se aproveitaram das facilidades do cargo para desviar os aparelhos. Os réus poderão recorrer à sentença. A defesa de Oséias Mendes esclareceu que seu cliente não perdeu as funções públicas e continua no cargo. Mesmo assim, vai recorrer da sentença. Nós não conseguimos contato com a defesa de Divino Souza. Campeonato Unionense de Futsal 2019 vem aí. Confira mais detalhes com a secretária de esporte, Sueli Lideiros, que fala sobre a competição. Nós estamos, nesse momento, com as inscrições abertas para o unionense masculino e feminino, na categoria principal. Estamos recebendo, desde o dia 29, vai ser até o dia 4, as inscrições de times. Nesse momento, o time realmente vai propor a participação na competição. No dia 5, nós vamos fazer o arbitral, discutir as chaves, os grupos, sortear os times. E aí, sim, nós vamos ter uma outra fase, que é a inscrição dos jogadores. Aí, cada time que está inscrito e que ficou na competição vai pegar a sua ficha de inscrição de atleta e vai fazer a inscrição do atleta, que vai ser entregue até o dia 13 de novembro. E, no dia 15, nós queremos entregar as intervenções que a Prefeitura está fazendo no nosso ginásio, o Pindungão, com a abertura do unionense 2019. A seleção unionense joga, nesta sexta-feira, às 19h, pela Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. A partida acontece no Lindolfo Monteiro contra o Palmeiras, da cidade de Matões, no Maranhão. A União precisa apenas do empate para passar para a segunda fase da competição. Boa sorte aí às nossas meninas! Obrigado por sua audiência e continue acessando nossas redes sociais. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá! Quero aproveitar a oportunidade e desejar boa sorte ao meu amigo Marcelo Magno, que estará representando o Piauí na bancada do JN neste sábado, dia 2 de novembro. Boa sorte! Informativo Clique no Ar Oferecimento Vamos Linhas Terrestres Mais conforto em suas viagens E Loja Diego Acessórios A melhor e mais barata da cidade Mais conforto em suação Valeu O육 A melhor e mais barata da cidade A melhor e mais barata da cidade Mais conforto em sua身